Falei meu carro no sinal, ela me deu bola Vou arrumar um jeito de falar com ela agora Peguei meu celular, joguei no carro dela Ela me atendeu, já tô nos braços dela Fazendo amor, do jeito que eu imaginei Lá no sinal quando ela olhou Fazendo amor, do jeito que eu imaginei Lá no sinal quando ela olhou Dia só pra mim, tem que ser natural Tem que ser perfeito do começo ao final Eu andando à toa com o chão do carro ligado Continuo o modão junto com o Beto e o Ronaldo Eu tô feliz, eu tô legal Tá faltando algo pra alegria ser geral, geral, geral Falei meu carro no sinal, ela me deu bola Vou arrumar um jeito de falar Com ela agora, peguei meu celular Joguei no carro dela, ela me atendeu, já tô nos braços dela Falei meu carro no sinal, ela me deu bola Vou arrumar um jeito de falar com ela Com ela agora, peguei meu celular Joguei no carro dela, ela me atendeu, já tô nos braços dela Fazendo amor, do jeito que eu imaginei Lá no sinal quando ela olhou Fazendo amor, do jeito que eu imaginei Lá no sinal quando ela olhou Dia só pra mim, tem que ser natural Tem que ser perfeito do começo ao final Eu andando à toa com o chão do carro ligado Continuo o modão junto com o Beto e o Ronaldo E eu tô feliz, eu tô legal Tá faltando algo pra alegria ser geral, geral, geral Falei meu carro no sinal, ela me deu bola Vou arrumar um jeito de falar com ela Com ela agora, peguei meu celular Joguei no carro dela, ela me atendeu, já tô nos braços dela Falei meu carro no sinal, ela me deu bola Vou arrumar um jeito de falar com ela Com ela agora, peguei meu celular Joguei no carro dela, ela me atendeu, já tô nos braços dela Fazendo amor, do jeito que eu imaginei Lá no sinal quando ela olhou Fazendo amor, do jeito que eu imaginei Falei meu carro no sinal, ela me deu bola Vou arrumar um jeito de falar com ela Com ela agora, peguei meu celular Joguei no carro dela, ela me atendeu, já tô nos braços dela Fazendo amor, do jeito que eu imaginei Lá no sinal quando ela olhou Fazendo amor, do jeito que eu imaginei Lá no sinal quando ela olhou